Olá, meu nome é Lauro Madureira e tenho 17 resultados em Dizes Merete. Isso, acelerando bem. Aê, vai. Isso, mantenha esse jeito aí. Vai. Boa, tá bom. Aê, atrasou um pouquinho. Cuidado com esse bate pronto aí, meu. Dá espaço da bola. Agora. Aê, mantenha aí. Mantenha esse nível. Matendo limpo. Dá o espaço da bola. Aê. Perfeito, perfeito. Bem. Calma, calma. Acelera. Aê. Bem. Acelera. Bem. Boa. Mantenha isso. Boa, mão. Boa, mão. Boa, mão. Boa, mão. Aê, me. Boa, mão. Aê, me. Boa, mão. Aê, me. Boa, mão. Aê, me. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?